Olá! Hoje eu estou aqui na Escola Music Center e hoje eu vou dar mais uma dica, sou professor de violino da escola, meu nome é Juliardi e eu vou dar mais uma dica de violino. Hoje eu vou falar uma coisa muito importante, vou falar como o violino é feito e os acessórios e as peças do violino, o nome dos acessórios e das peças, certo? O violino é feito basicamente de madeira, não sei se vocês conseguem ver, se eu consigo colocar mais próximo, ele é feito com tirinhas, o tampo da frente é feito de tirinhas para cima e para baixo, dessa forma. E o tampo de trás, não sei se vocês conseguem ver, ele é feito com tirinhas para os lados, certo? Basicamente é feito assim, o tampo lateral também, as tirinhas são feitas para os lados também, ok? Tem o braço do violino e tem o espelho que é feito de ébano, a pestana que é uma parte bem pequenininha que fica aqui que também segura as cordas, a voluta, então basicamente o violino é feito disso, as coisas básicas. Agora, os acessórios, a crecheira, o botão, o estandarte, o cavalete, certo? Que segura as cordas, as cravelhas, esses são acessórios e eu também uso a espalheira, ok? E as cordas, que são feitas de aço, geralmente, ou de nylon, certo? Corda Sol, que é mais grave, as intermediárias Ré e Lá e a Mi mais aguda. O violino é basicamente feito disso. Dentro do violino tem uma madeirinha, não sei se dá para ver daqui, deixa eu ver se consigo mostrar, tem uma madeirinha nele aqui, aqui dentro, não sei se você consegue ver, que se chama alma, que segura a pressão da corda, do cavalete e da corda entre o tampo da frente e o tampo de trás, ok? Basicamente, o violino é feito disso. Então, vou falar um pouquinho também do arco, aproveitar. O arco é feito de madeira também e crina, que é o cabelo do cavalo, certo? E o botão, que aperta e solta a crina, certo? O talão, né? E a ponta, que é feita também, geralmente, de alguns acessórios, né? Então, é basicamente feito assim também, certo? Ele tem que estar reto, né? Bem reto, tá vendo? A madeira, geralmente é feito de pó brasil, tem outras madeiras também. Então, é isso. Essas são as dicas que eu vou dar dessa vez. E fique de olho que eu vou postar mais dicas, ok? Venha conhecer a Music Center. Música